Os eSports já são uma realidade na cultura pop mundial. Alguns nomes dentro dos servidores se tornaram tão grandes que é difícil pensar em seus jogos sem estes players virem à mente. Mas quais são os jogadores que mais lucraram em suas categorias? Eu sou Marcelo Ferrantini e hoje vamos conhecer os 10 players que mais fizeram dinheiro em suas modalidades. Aproveita e se inscreve aqui no canal do Start, deixa seu like nesse vídeo, comente e compartilhe com seus amigos de lobby. 10. Dominique McLean, o Sonic Fox Começamos a lista com um jogador que não vem só de uma série, mas possivelmente do maior número de séries dominadas por um mesmo ser humano. Sonic Fox é nome certo à mente dos fãs de jogos de luta. Com 5 títulos da EVO em 4 jogos diferentes, o jogador da EVO, Genesis, é o profissional de fighting games mais premiado no mundo, com 698 mil dólares em conquistas. Número 9. Sven Magnus Carlsen, o Dr. Nikterstein do Chess 24 Sim, xadrez já é um e-sport e um dos que melhor paga ao redor do mundo. O campeão mundial Magnus Carlsen, também conhecido como Dr. Nikterstein, já agregou mais de 700 mil dólares para suas contas apenas nos e-sports e segue como uma das maiores referências para a modalidade no mundo. Número 8. Jong Yong Pak, o Loki, de PlayerUnknown's Battlegrounds. Para muita gente, a vida útil do PUBG foi curta nos computadores, mas não para o coreano Loki, que como parte da Gen.D, venceu os PUBG Global Invitational de 2008 e 2009, além de um terceiro lugar na edição de 2021 da competição. Com tantos títulos nas costas, Loki já soma aproximadamente 900 mil dólares em premiações. Número 7. Sung Chu Cho, o Maru de StarCraft II. Maru é uma lenda do StarCraft II. Jogando desde as primeiras competições do game em 2010, o jogador foi o primeiro a vencer 4 torneios da GSL em sequência e detém o maior acúmulo de premiações da modalidade, com pouco mais de 900 mil dólares no total. Número 6. Fag, de Shadowverse. O crescimento dos card games como esportes no meio da década passada trouxe um novo estilo de esporte para os fãs. Shadowverse, de forma impressionante, superou rivais como Hearthstone da Blizzard e o lendário Magic the Gathering como jogo de cartas que melhor paga seus atletas em premiação. Com isso, o japonês Fag atingiu a sexta posição deste Top 10, com a soma de 1 milhão de dólares em prêmios. Número 5. Ian Porter, o C6, de Call of Duty Modern Warfare. O cenário competitivo da série Call of Duty é bastante variável. No entanto, o nome conseguiu se sobressair a todos os seus concorrentes em todas as versões do jogo. O C6 já soma 37 vitórias de torneios major na série, sendo três deles mundiais em 2014, 2017 e 2020. O atual jogador da Dallas Empire já acumula 1 milhão e 250 mil dólares em premiação e parece não parar de crescer. Número 4. Sun Yok Lee, o Faker, de League of Legends. Faker é, para muitos, o maior nome da história do League of Legends. O coreano fez história como midlaner da SKT-T1, conquistando três títulos do Mundial de LoL, dois Mid-Season Invitational, um All-Stars e um Rift Rivals. Com tantas conquistas, a farta poupança de Faker beira os 1 milhão e 300 mil dólares. Número 3. Peter Rasmussen, o Dupree, de CSGO. Chegando ao top 3, Dupree é uma figurinha conhecida dos fãs de Counter-Strike ao redor do mundo. Tetracampeão mundial, o dinamarquês é a cara do discutivelmente melhor time da história do CSGO, a Astralis, e já soma 1,9 milhão de dólares na carteira de prêmios. Número 2. Kyle Geersdorf, o Buga de Fortnite. Bugha não foi só um jogador que soube aproveitar o hype do Fortnite. Ele virou o hype após conquistar o Mundial Solo do jogo em 2019. E não só conquistou a premiação, mas também já virou até skin para os bonecos do game. No total, Bugha soma 3 milhões e 173 mil dólares em prêmios na carreira. Número 1. Jonathan Sandstein, o NoTail, do Dota 2. O dinamarquês NoTail é o jogador que mais conquistou financeiramente em sua carreira nos eSports. O jogador de Dota 2 da OG venceu o International da modalidade por duas vezes, em 2018 e 2019, os dois campeonatos com maiores premiações totais na história dos eSports. Somente em prêmios, NoTail se aproxima dos 7 milhões de dólares somados em sua carreira. E aí, algum dos nomes te surpreendeu nessa lista? Comenta com a gente, aproveita e compartilha esse vídeo com os seus amigos e não se esqueça de se inscrever aqui no canal do Start para conferir mais e mais vídeos. Eu sou Marcelo Ferrantini e foi um prazer trazer mais esse vídeo para você. Um grande abraço e tchau, tchau!